Música Boa tarde, à televisão há um jogo a contar para a quinta jornada do Campeonato de Portugal que vai enfrentar o Sporting Clube de Braga ao Clube Despertorio de Cerveira. Hoje temos connosco o Marafona e o Ministro de Tobias. Começámos por perguntar ao Marafona. Marafona, o guarda-redes associado a épocas de grande sucesso pelos clubes por onde passou. Certamente também passou por momentos complicados durante a sua carreira. Nesses momentos qual é a chave para seguir em frente? Boa tarde. No futebol o sucesso e o fracasso estão muito juntos. No sucesso tens que trabalhar e na adversidade tens que dobrar o trabalho. Aliado a isso tens que juntar ambição, tens que juntar caráter. São os ingredientes fundamentais para ultrapassar os momentos menos bons. Muito bem, com tudo o que já viveu, como encarar estes grandes jogos contra o Braga? O jogo contra o Braga vai ser um jogo especial para mim. Há uma ligação familiar e depois não é todos os dias que nesta divisão se joga contra o Braga. A motivação não é grande e tem que se encarar o jogo com o máximo de seriedade, o máximo de empenho, o máximo de compromisso. Só assim é que poderemos conquistar os três pontos. Muito bem, passamos agora ao Mr. Tobias. Tobias, o Braga mudou de treinador. Um nome bastante conhecido do futebol português. O que esperar? Antes de mais, dar as boas-vindas ao Rubem Amorim por este novo desafio. Um nome que vai trazer ainda mais visibilidade ao campeonato. Certamente também trará qualidade. Aliado depois às dificuldades que vamos encontrar. Normalmente as equipas quando trocam de treinador, a gente nunca sabe qual vai ser a forma com que o adversário vai encarar o jogo. Há sempre esse lado. A gente observa os adversários, mas venhamos a observar consoante o trabalho do treinador que são funções. Agora, é um bocadinho imprevisível aquilo que o Braga se vai apresentar. Acrescenta-nos como é lógico essa dificuldade em termos de preparação, de estratégia para o jogo. Fruto de desconhecermos aquilo que o Braga poderá apresentar. Agora, também sabemos que vamos ter uma equipa motivada. Porque quando há dificuldades psicológicas, os jogadores ficam motivados, querem mostrar ao meu treinador que pode contar com eles. Ou seja, estamos a contar com um grande Braga, com um acréscimo de motivação por parte dos seus jogadores. Por isso, é isso que estamos à espera do jogo de sábado. O jogo vai ser jogado em reba natural. Pensa que a sua equipa sente dificuldades quando assim é? Assim, essa pergunta já foi feita várias vezes. Mas lógico, quem joga em sintético prefere jogar em sintético. Quem joga em roubado prefere jogar em roubado. Mas nós sabemos que os jogadores gostam deste tipo de piso. Sabemos que se tivessem possibilidade, era deste tipo de piso que gostavam de jogar. Agora, poderíamos ter alguma dificuldade extra no início do jogo. Mas é sempre apetecível. Temos que ver sempre com um lado positivo e nunca com um lado negativo. É sempre mais apetecível jogar em roubado natural do que em roubado artificial. Por isso, queremos nos apresentar a bom nível. E isso nem passa pela minha cabeça, nem pela cabeça dos nossos líderes. O que nós queremos é fazer um grande jogo. Isso é o que nós queremos. Muito bem. Eu passava a palavra outra vez ao guardião Marafona. Porque ele tem uma dedicatória a fazer. Micro é teu, Marafona. Era para desejar os parabéns à minha filha. Parabéns Renata. Feliz aniversário. Pai ama-te muito. Obrigado. Muito bem, muito obrigado Marafona. Tobias, boa sorte para domingo. E boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado.